Oi, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu estou aqui em um lugar diferente, como vocês podem perceber, tá vendo? Eu estou aqui na casa do meu pai, no caso, já faz uma semana que eu estou aqui, tô gravando pra vocês só agora, porque eu sou o meu responsável. Hoje eu decidi gravar a minha rotina aqui pra vocês, hoje é domingo, dia 3 de abril, isso mesmo. No caso, eu espero que eu consiga gravar, porque meu celular tá sem memória, por isso que, no caso, eu não gravei antes, a semana inteira, eu vindo pra cá, essas coisas todas, porque eu sempre gravo, né, vocês sabem, mas meu celular está sem memória. Mas hoje eu estou aqui, estou tentando gravar pra vocês, espero que dê certo, entendeu? Enfim, são 8h30 da manhã agora, vou tomar meu cafezinho, vou mostrar tudo pra vocês no meu dia de hoje. Não que seja muito interessante, mas eu vou mostrar. Meu cabelo acorda bonito, gente. Nossa, eu tô muito branca, será que eu sou branca assim? Olha, gente, meu cabelo tá muito bonito, eu sempre durmo com a minha toquinha, entendeu? Inclusive, quem quiser me dar mais, eu aceito. Olha que bonito que tá meu cabelo, gente. Nem perguntando, eu tô mostrando, né, muito engraçado, muito engraçado. Enfim, vou descer aqui da beliche agora. Não sei como é que eu tô conseguindo dormir aqui, porque eu odeio dormir em beliche, eu odeio dormir no alto, mas tô conseguindo, já faz uma semana que eu tô dormindo aqui, aí não tá dando tudo certo até agora. Abriu a janela, né, gente? Nossa, que sol. Por que que eu fui abrir? Olha lá o dia, como é que está hoje. Hoje o dia tá bonito, vocês deram sorte. Ontem eu acordei, tava muito frio, tava um dia mal feio, hoje tá um dia bonito, ó. Quer dizer que vai dar certo o vídeo, então, eu espero. Ó, gente, que dia bonito. A vista aqui não é muito bonita, né, porque aqui é terreno só, tá vendo? Mas o dia tá bonito, olha que bonito. Já vim aqui no banheiro com o meu xixi, e vou tirar o meu elastiquinho aqui também, ó. Então eu vou tomar café, né, não dá pra tomar café com o negócio na boca. Não vou escovar o dente agora, porque eu vou escovar depois que eu tomo café. Aí quem vem me criticar, eu não tô nem aí. E sim, eu dormi de bode, tá, porém ele está aberto. Então, é isso, gente. Só porque, como eu vi pro meu pai, eu nunca acerto as roupas que eu vou trazer pros lugares, sabe? Se eu vou viajar, alguma coisa. Então eu trouxe um monte de roupa nada a ver, entendeu? Eu não trouxe nenhum pijama, nenhuma roupa confortável pra dormir. Aí eu tive que dormir com isso aqui, só que eu deixei ele aberto, tá vendo? É isso. Meu pai acabou de chegar, gente. Olha lá, o café da manhã, tá vendo? Acho que ele compra umas algumas coisas também. Tá bonitinho, gente. Vou lá ver se é pra tomar café agora. Eu tomei café, como vocês viram. Agora eu vou escovar o dente. Eu não gravei falando lá embaixo, eu gravei só umas ceninhas, porque tava todo mundo conversando. Meu pai, minha madrasta, minha irmã, meu irmãozinho, tava todo mundo lá. Então, tipo assim, não ia fazer muito sentido eu ficar falando, sabe? Aí eu só gravei umas ceninhas mesmo, agora eu vou escovar o meu dente. Tava com muita saudade de vocês, hein, gente? Aqui do canal. Tipo assim, o canal é meu xodó, porque foi o primeiro lugar, né? Que eu comecei a postar. Eu também posto no Instagram, também posto no TikTok, até porque continuei postando lá, quando eu não estava postando aqui. Porém, o YouTube é meu xodózinho, entendeu? Eu tava com muita saudade. Só que o meu celular não colabora, entendeu? Porque eu tô com, tipo assim, 3 gigas de memória livre, e pra gravar um vídeo pro canal, eu preciso de mais do que isso, entendeu? Porque eu tenho que gravar o vídeo, editar, fazer capa. Então demora mais. Aí eu dei uma liberada de memória aqui, só pra tentar gravar algum vídeo, porque eu tô no ressalto aí de vocês, entendeu? Gente, a interação de vocês aqui dos comentários, eu adoro. Eu adoro, entendeu? Espero que vocês tenham sentido minha falta também, porque no Instagram tem umas pessoas indo lá, Bia, cadê os vídeos do canal? Cadê os vídeos do canal? Tá aqui. Quero ver vocês assistirem, comentarem, tá? Eu sei que eu fiquei sumida faz dois meses, mas é pra deixar a saudade, gente. Eu sei que é bom. Quando tem saudade que é bom, entendeu? Tinha escovada, já botei meu elástico de novo, ó. Eu sei que eu fico parecendo uma vampira, gente, com esse negócio aqui. Eu não gosto, acho super feio. Porém, eu tenho que usar, né? Fazer o quê? Então é isso. Vocês vão ter que ver eu de vampira mesmo, tá? Não tem como eu tirar, gente. Eu posso tirar só pra comer. No caso, em nenhum momento, minha dentista disse que eu tenho que tirar só pra comer. Porém, eu tiro. Porque eu pesquisei e falou que pode tirar. Então eu tirei. Se eu estiver fazendo errado, aí é problema meu. São 11h30 agora, gente. Meu pai vai fazer um churrasquinho, entendeu? Eu nem sabia, gente. Eu vou descobrir quando ele chegou do mercado, que ele chegou com as carnes lá. Fiquei tipo, hum, o que será que vai acontecer aqui? Nem sabia. Gravei o vídeo no dia certo, tá vendo? Passei um rimeuzinho só pra abrir o olhar. Sabe? Vou continuar comendo o body, porque ele é bonitinho. E coloquei um shortinho também, porque abriu um sol, olha. Tá vendo? Aí vou ficar de body. Quer dizer, vou ficar de short, entendeu? Porque tá um solzinho, não tá calor, mas tá solzinho. Eu não vou ficar com aquela causa feia de moletom que eu tava, né? Ó, gente, botei só um shortinho, tá vendo? Tô comendo o body porque ele está limpo. Tá? Eu coloquei ele só pra dormir. Tomei banho e coloquei ele pra dormir, tá? Então ele está limpo. Aí tá aqui. Tô de chinelo mesmo, tô nem aí. E passei só um rimeuzinho pra abrir o olhar. Sabe? Ficar com aquele olhar de cansada, morta que eu estava. Né? Que acho que eu até assustei um pouco vocês. Desculpa aí, gente. Mas é isso. Continua duvidando porque não tá pronto ainda. Quando o arroz ficar pronto eu mostro pra vocês. Deixei ele ali, né? Que ainda não tá pronto. Espero que não queime, né? Vou descer aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu subo pra olhar. Tá estourando a luz, gente, porque eu não tô enxergando nada. Tá dando certo, viu, gente? Pra quem duvidou, tá saindo. Vou ficar bem de olho assim, ó. Porque esse queimar qual vai ser minha, né? Eu que tô fazendo. E assim, eu tenho medo de fazer arroz na cara dos outros. Porque eu sempre faço do meu jeito. Eu tenho o meu jeito de fazer. A gente vai de outra pessoa, ele de outro jeito. Aí eu já não sei. Eu sei do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não sei, entendeu? Aí eu tô com medo. Eu acho que eu botei pouco sal. Só vou descobrir isso daqui a pouco. Mas eu acho que eu botei pouco sal. Porque eu fiquei com medo de pôr muito, entendeu? Eu falei, ah, melhor pouco do que muito. Aí eu já não sei. Mas aí se em casa ficar sem sal, mistura ali com a carne, entendeu? Aí ninguém vai perceber, viu, gente? Mas eu espero que esteja bom. Porque quando já passa da minha medida, eu já não sei fazer. Porque na minha casa eu faço uma medida sempre na mesma medida. Aqui é uma medida diferente, entendeu? Tipo, fazer um pouco a mais. Aí eu já não sei. Aí se não é do jeito que eu sei, eu já não sei. E aí eu espero que esteja bom. Gente, deu certo o meu arroz. Eu só não sei se tá sem sal, porque eu não provei. Mas deu certo. Não queimou. Não queimando já é um ponto bom, né, gente? Ai, tô muito feliz. Eu sou péssima na cozinha. Então qualquer coisa mínima que eu faço, tipo um arroz, eu fico super feliz. Tô com o meu buchinho cheio, viu, gente? Mas eu não tô conseguindo gravar pra vocês aqui embaixo, porque tá tocando música, né? Tá com a caixinha de som ligada. E se eu pôr música aqui, o YouTube arranca a minha cabeça fora. Eu tirei meu direito atoral, tira tudo. Então eu não consigo gravar pra vocês. Por isso que eu coloquei só umas ceninhas. Bem bonitinho mesmo. Sobremesinha, né, gente? Que eu mereço. Sorvetinho, o povo tá tudo lá. Só que eu não gosto de gravar no meio do povo, porque eu sou diferente, entendeu? Mas, ó, gente, sorvetinho delícia. Eu vou tomar esse sorvete aqui e o pote inteiro, porque eu adoro sorvete, é meu doce favorito. Isso aqui é só o começo, é só pra abrir a barriga. Gelado, né? Vim aqui pra cima, gente, pra deitar um pouquinho, sabe? Que eu sou meio idosa, sabe? Eu já chego no lugar procurando onde é que eu vou sentar. Aí já tomei meu sorvete, já abriu meu apetite de novo. Agora eu vou ficar aqui esperando meu pai assar o segundo round da carne, entendeu? Já são umas duas e meia, eu acho, por aí. Depois eu tomo outro sorvete. Olha que legal. Você é um idosa assim igual eu, gente? Já chega num lugar pensando onde é que você vai sentar? Você depois já chega em qualquer lugar. Uma festa, num churrasco, qualquer lugar já chega assim, ó. Pra ver onde é que eu vou sentar, gente. Não quero ficar de pé, não. Ah, eu, hein. Gente, já são quase sete horas da noite. Eu nem gravei mais nada pra vocês, porque depois que eu tomei o sorvete, eu desci pra comer de novo. Aí segui comendo. Subi, vim tomar um banho. No caso, agora eu acabei de tomar um banho. Então, nem gravei mais nada. Não tinha nada pra mostrar. Ó, botei só essa roupinha aqui, tá vendo? Um cropped de uma calça. Aquilo ali é brinquedo do meu irmão, tá? Minhas malas aqui, ignora. Enfim, coloquei só um cropped de uma calça. De moletom básica, é isso. Porque eu não tô nem com frio, nem com calor. Aí eu botei os dois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, comentar alguma coisa aqui embaixo. Me seguir nas minhas redes sociais, que tá aqui na tela. TikTok, Instagram, mesma coisa. E é isso, gente. Vou tentar voltar com a frequência de vídeo aqui no canal. Não tô prometendo nada. Tá? Não tô prometendo. Vou tentar. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.